MAMÁ, OLHA SÓ VOCÊ, SESSACIONAL, DA CERTA, HI, 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 É MAMAMÁ, É O VALIDO, VOU CHAMAR AGORA, AI, GAVIÃO BUENO, É AMIGOS DA TV BP, TV BALANÇA PARACATU, FALAMOS DIRETO DA TERRA DA ROSCA, AMIGO, MAMÁ, OLHA SÓ VOCÊ, HI, TERRA DA ROSCA, QUE ISSO, VOCÊ GOSTA DE ROSCA, SILVIO? MAMÁ, VOCÊ QUER? TOMA, 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 VOCÊ QUER? NÃO QUERO, SILVIO, VAMOS AGORA, COM A PRIMEIRA LUTA, ALI TÁ O LUCIANO CESAR VERSUS O EMILSON DE BLACK, AI COMEÇA BEM, TÁ GOSTANDO DA LUTA, MARCELO REZEDE? TÁ STAVEI, SE EU QUERO QUE VOCÊ FALA O QUE QUE É DE BLACK? O DE BLACK É UM HOMEM ESCURO, É DO LADO DE LÁ, AI COMEÇA BEM O LUCIANO CESAR, AGRIDE COM A MÃO ESQUERA, TENTA RECUAR AGORA, O EMILSON DE BLACK, FOI PRA CIMA DEU DE PRIMEIRA, E AI, PELÉ, TÁ GOSTANDO DA LUTA, PELÉ? E lá, entende? Olha só, ele deu um burro na cara e caiu, caiu! Caiu o DE BLACK, FOI PRA LONA, TENTA AGREDIR AGORA O LUCIANO CESAR FOI PRA TELA! Olha só você, o que que ele tá fazendo ali ó, ele tá jogando beijinho pra plateia e esse povo carregando, o que que é? O que que tá acontecendo hein? Infelizmente, o EMILSON DE BLACK, OPA! OPA! Que que é isso amigo? Esse cabelo condi... Ipa! Vamos pra segunda luta, Matrix Moreira versus Alex Soares, o que dizer Bob Esponja dessa luta? Ei, Patrick, eu não sei não hein, eu acho que o sovaco dele tá fedendo, ai ai, o juiz, olha só hein, tá fedendo um galheiro! Pois é rapaz, olha só, até aqui que legal hein cara, mas, hum, vai ficar aí, vai ficar aí, meu desodorante, se vencer o desodorante ali naquele momento ali, o que que acontece? Ah, sai, largou! Hihi! Ah, Scooby Doo, dizem o que, ele tá deitado, hum, vai ficar deitado aí? Ah, boa, levantou, o árbitro pediu pra levantar, agride de novo, o Matrix Moreira, deu possível... Pão! Ai, 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 para, 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 para! Scooby Doo, meu filho, cadê você? Ô, 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 o Matrix bateu, ele deu tapinha porque é aniversário dele, que ele deu tapinha, ah! Não, 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 olha o Matrix aí hein rapaz... Agora vem o campeão lá, ele vem da Boa Terra, é o Douglas Dias! É o Douglas Dias que nesse momento, tirou a camisa cara, ó! Ai, se eu te pego, ai, ai, se eu te pego O Maicon sacou não, tá certo? Entra no ringue o Douglas Dias. Levantou a mão da direita, lembrou o Renaldo, jogador do atalho. Mas o que ele tá fazendo com a esquerda? Não sei, rapaz. É, foi lá na tela, cumprimentou. Agora entra aí o Tadeu Oliveira, né? Tadeu tá dando, continua pulando e vai, 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 né, Tadeu? Cara, os amigos, ele tá brincando de rodinha? Não, não. Aí entra a ringue girls. Sabe falar ringue girls? Ringue girls. Gostei, viu? Primeiro round e começa a luta, né? Aí começa bem. O Tadeu tenta agredir o Douglas Dias. O Douglas Dias vai sair, opa, não leva na grade, não. Vai devagar, devagar, meu rei. Devagar, meu rei. Eu sou lá da... Ih, se isso pega, hein, professor? Mas você tá puxando muito o saco do Douglas Dias, porque é seu xará? Porque ele é meu amigo, cara, meu amigo de infância, sabe, cara? Meu amigo de infância. Ih, pô, caiu o Sid Morena. Vai ficar aí mesmo? Eu não sei o que vai acontecer, mas que ele é amigo de infância do Douglas Vaz, ele é. De brincar até de casinha. Só que depois que toma umas e outras, a gente faz o que nós quer. Não, eu gosto de apenas só cantar e cantar a mulher do Zuto. Ih, caiu! Ih, caiu! Ai, 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 ai! Ai, meu chifre! Oi, oi! Ai, ai, ai! E o Douglas Dias venceu o Tadeu Oliveira. E o Douglas Dias? Esse cara é bom, viu, gente? Esse cara é que brincou de casinha com o Douglas. Ei, Douglas, mais uma vitória no seu cartel. Graças a Deus. Deus confirmou minha vitória mais uma vez. Eu só tenho a agradecer ao Senhor por mais essa vitória. E honrado seja ele. Eu não divido a honra do Senhor com ninguém. Eu não quero honra. A honra seja dada ao Jesus Todo-Poderoso. Quero agradecer também o Douglas, que está nos filmando nesse momento, pelo apoio que ele tem me dado nesses anos e divulgando o meu nome. Aí o Braulio Rodrigues enfrentando o Silas Souza. É, o Braulio caiu por cima. Tenta agredir ali. Ô, 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 ô. Saudoso Zacarias, ele está vivo, né? Ih, ô, 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 olha só o chulé, hein? Ele está fervendo de chulé. Ai, meu pé, ai, não faz cosquinha que eu riei, hein? Ai, que cosquinha. Mas aí ele tenta ir e vai levar um beijo. Segundo beijo, terceiro beijo. Vai, dá mais um beijinho, por favor. Olha só, olha o espelho, cara, olha uma careca ali. É, não, eu estou procurando minha peruca. Algumas pessoas em Paracatu. Olha só, cara, está brilhando ali. Continua de novo, o Braulio está por cima. Quem está ganhando aí, ô, 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 o baixinho Romário? Ô, o Parteiro, como é que ele está ganhando? Ah, sei lá, bis. Se fosse no vôlei de areia, eu já tinha jogado areia nos olhos deles. Deve ser lá, bis. É o futebol que eu gosto. Ai, ai, se não bater. Ai, mais um beijinho. Vai tentar levantar agora. Ele levanta. O Braulio! É, o Braulio Rodrigo saiu mancando viu, não vai falar que não doeu, né Braulio? Olha as almas aqui, é o Braulio? É o Braulio! E aí Braulio, luta duriu, você pegou um adversário muito forte, mas consagra-se campeão dessa luta, né Braulio? Senhor, graças a Deus, é, o Alcim já tá indo muito duro, tem experiência de estar até fora do meu país, eu sabia que ele ia me derrubar e vim para as quedas, trabalhei bastante isso aí, e esses adeus veio sair com mais uma vitória. Braulio, deixa o recado para a galera de Paracatu! A galera de Paracatu, tamo junto, eu quero tá aí ainda, hein? Valeu! Aí vem o Rogério Assis, aí o Baiano Rogério, é meu rei, a nós de novo aí, meu rei! Aí começa com o Diego André, ih rapaz, o que é que a gente tá fazendo ali? Tão paquerando a mim ou a outra? Ai delícia, me abraça, me abraça logo, anda, me abraça logo, me dá um beijo agora, agora eu quero um beijo! É beijo com o cotovelo? Não, beijo com o que? Com a ajoelhada? Ah, eu achei que você ia falar, cotovelo! Ah, boa! E caiu o Dieguinho, cara! Ipa, toma! Toma lá o chute! Ipa! Se esse burro pega na minha sogra, hein meu, o que acontece? É, sei lá, entende? Eu não sei, eu só sei jogar futebol no Santos, sei lá, entende? Ah, boa! Ih, eles vão dando burro, fecha os olhos, vão dando burro! Fecha os olhos pra não ver passar o tempo, sinto falta de... Ih, vai Baiano! Ih! É o segundo round do Brasil! Esse cabelo cor de ouro! E essa é oxigenada, viu? Bonita, muito bonita! Volta de novo, Dieguinho, tenta agredir! Vai ficar aí mesmo! Aí volta de novo! Por que que eles tem essa mania de tentar pegar o cara pelo meio? Escovidou, meu filho! Ô, Salsifra! Eu não sei o que que é aquilo não, hein! Tá parecendo um carangueiro! Ai, 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 ai! Ah, você tá andando pra trás, né? Tudo bem! Tá parecendo um Atlético Mineiro que só anda pra trás, mas tudo bem! Calma, olha só você, não fala do Atlético não, né? Toma essa ajoelhada aí! Toma, 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 toma! Caiu de novo, vai agredindo, vai! Aproveita, meu filho, você tá em cima! Esses Baiano, vou te contar! E o Juiz chama troca, hein! Enquanto você copa a sua boca, você tá escondendo! Vou te levar pra um lugar ali muito especial, viu, cara? Hummm, não! Ih, já tá bando! Já tá com a perna... Existe lutador com a perna bando? Existe! Caiu! O Baiano, o Baiano vai perdendo! Me arruma força, manhinha! Me dá força, manhinha! Me dá remédio pra picar de escorpião! Já foi picado? Não, manhinha, vê ele lá, ó! É, quando você vê um Baiano, ele é escritor, né? Porque lutador de vale tudo, não dá, né? Um Baiano, um escritor, dois Baianos... Uma roda de capoeira, três Baianos, um grupo de axé, quatro Baianos, uma roda de terreiro de... É, manhinha, me dá remédio pra dor de cabeça! E finalizou aqui! A cabeça tá doendo? Não! Ainda vai doer, manhinha! Doeu e o Diego ganhou! Diego, agora eu quero que você deixe uma mensagem pra galera de Paracatu! Nós somos o Balança Paracatu! Vemos diretamente pra dar cobertura total na sua luta, Diego! Ó, pessoal de Paracatu! A gente tem muito em comum! Que é a nossa raça, a nossa boa vontade! A gente mora tudo próximo aqui! Eu não considero que vocês moram em outra cidade! Eu considero que vocês meus vizinhos! Então, o meu prestígio já lutei em Paracatu! E o pessoal de lá é um pessoal ótimo! E... Eu só tenho a falar bem de Paracatu! Então, pega firme lá que vocês também estão no caminho igual nós aqui! E o repórter, né? Duvidoso! Corsinho Cornão! Com a camisa! Entrevistou o Paulinho Precom! É! E aí? Mais um evento de sucesso, Paulinho! Na cidade de Junaí? Com certeza! Casa lotada, né? A gente trabalhou muito pra isso! Então, um grande evento! Nós estamos hoje entre os maiores de Minas Gerais! E os grandes do Brasil! Então, eu agradeço esse público presente! Aos patrocinadores! A vocês! Que ajudam a fazer a gente! E a gente da pessoa! Vamos fazer Paracatu, hein? É! Paracatu também vai ter o Precom Combate! Já teve um! E vamos fazer agora, antes do mês de abril! Vamos ter a edição também em Paracatu! Espera aí, parceiro! Sou lá do Rio! Tô aqui chegando agora em Paracatu! Desculpa aí! Mas... Você entrevistou o Tioque, cara? E esse apelido, meu professor? Tioque? Que que é isso? Culpa desse cara aí, ó! Culpa? Do Vasco? Porque parece que o buraco é assassino, Tioque! É mesmo? Aquele buraquinho é assassino? Então! A faquinha nas costas, hein? É isso! Rapaz! Rapaz! Eu quero dormir longe de onde você dorme, hein, cara? Por favor! De repente você acorda de noite aí e começa com a faquinha, né? Então! Rapaz, mas que lutaço! É um evento bacana! Parabéns! Arbitragem sua de qualidade! Faixa preta do Jiu Jitsu também, né? Obrigado, cara! Eu acho que os guerreiros estão de parabéns! Todos os grandes guerreiros! Batalhadores! O Paulinho Precolta está de parabéns! Enfim! Graças a Deus deu tudo certo! E a gente tentou trabalhar bem! Trabalhou certo! Graças a Deus! Tudo certo! Bate! Ele entrevistou quem? Entrevistou? O Vasco? Barbaridade! E aí! Aceita um desafio? Na hora, né? É um joguinho de botão! Aquele assim, né? Eu estou brincando, meu mano! E aí! O que você achou da cidade de Paracatu? Pô! Achei massa! Quero voltar a lutar lá de novo! Eu ouvi um recadinho seu! Que você deixou... É... Um recadinho pro Paulinho Precolta! Que você quer lutar na sua cidade! Como é que é esse negócio aí? Me convidou pra lutar no próximo evento agora em São Sebastião! Acho que é lá pra março ou abril, por aí! Lá é muito perigoso ou é tranquilo? É lá é tranquilo! Lá é que uma das cidades somos nós! Paracatu pode ir lá de boa? Tranquilo? Pode ir lá! O Vasco está careca de estar a lutar! Que que é isso, o Vasco? Esse negócio é o cabelo! O cabelo seu é bom porque é duro e cheio, né? É duro e cheio! Vascão, deixa um recado pra galera de Paracatu, meu brother! Valeu, Paracatu! Amo vocês! É isso aí! E vamos falar aqui com o locutor oficial do evento! E aí, como é que você está apresentando esse evento maravilhoso? Olha, adrenalina pura, né? Porque na verdade, toda vez que a gente está num evento desses, onde envolve lutas, esses atletas maravilhosos, aumenta a adrenalina e o coração bate mais forte com toda certeza! É isso aí, gente! O Balança Paracatu está aqui na cidade de Junaí, viu? E eu vou desafiar agora o Luciano! E aí, Luciano, está preparado para mais uma luta comigo aí, velhão? Pô, estou preparado aí! Vamos aí, vamos lutar aí, legal aí! Luciano, qual que é a sua alimentação? Minha alimentação é banana e arroz, feijão, coisa normal mesmo! Luciano, eu só como ovo de codorna, cara! Pô, aí... Você vai encarar? Pô, eu acho que vou não, hein? O gás é demais, hein, meu brother! O gás é muito legal, não! Luciano, manda um abraço para a galera de Paracatu, a vizinha aqui é o Junaí! Um abraço só para todo mundo aí, para os eventos, estamos encontrando todo mundo aí! É isso aí, gente! Vamos falar agora com faixa preta de Muay Thai, o Rui! Você é faixa preta de Muay Thai, né, Rui? Bom, eu sou o Cruã Preto de Muay Thai! E agora deixa eu te contar, o meu sou remédio tarja preta! Você vai me encarar, meu brother? Pai, fica difícil, né? Eu tomo o gadernal, o tangretol, se precisar, manda uma branquinha para dentro! E aí, como é que rola esse fight aí? Ah, assim fica difícil, né? Rapaz, nem dormindo eu te encaro, senhor! Você é doido? Ah, mas é tranquilo! O negócio é treinar atletas mesmo e colocar no ringue para poder fazer uma luta dentro do ringue! E agora o que é desafiar? É uma queda de braço! Vamos lá nós dois agora? Vambora! Filma aí! Faz força aí, professor! Ah, não dou conta não! Faz força aí, professor! Tá preparado? Vai! Pior que eu não tomo, né? Pra virar pra trás, igual o estaleiro cobra! Professor, obrigado aí pela sua entrevista, parabéns! Deixa um recado aí pra galera de Paracatu! Ah, obrigado a vocês também, né? E um grande abraço pro pessoal de Paracatu! Espero quando tiver um evento por lá, eu poder comparecer e levar alguns atletas pra poder competir! É o Balança Paracatu, gente! Aqui na cidade de Unaí! Mostrando pra vocês se vale tudo! Mais um pra Coco Ombuds, sucesso total! E o Balança Paracatu, é claro! Dando cobertura completa em toda a região! Você que ficou ligadinho na telinha do Balança, muito obrigado pelo seu carinho! Um forte abraço e até o próximo Balança!